Para os outros alunos, tenha voz de comando, olha a sua postura, você não quer ser o fuzileiro, não quer ser o soldado? Sim, senhor. Bora, xerife, acelera isso aí. Olha que delício aí no chão, olha que delício no chão. Olha que delício no chão. Olha o delício no chão. Bora, xerife. Bora, xerife. Alinha, alinha. Se você falar baixo, você vai sair daqui pagando. Aprendiz do funcionário naval de 1929, senhor, xerife, do primeiro veltão, da terceira companhia, apresento o veltão. Pronto, senhor. Apresentado, xerife. Permissão para retirar, senhor. Termativo, xerife. Permissão para o 08, fazendo um agradecimento, senhor, do pelotão. Termativo, xerife. Aprendiz 08, fora de forma. Bora, xerife. Decida-se, xerife. Decida-se, xerife. Aprendiz de fuzileiro naval 3105, Figueiredo, veio por meio deste, em nome da turma, agradecer a instrução dada, que nos agregou muito, como fuzileiro, pessoas e seres humanos, visto que, há semanas atrás, muitos de nós éramos afogados, e hoje estamos flutuando no tanque tático, piseira dos comandos anfíbios, com maestria, senhor. Afirmativo. Permissão para me retirar, senhor. Afirmativo. Bora, xerife. Se comoa, xerife. Bora, xerife. Toda vez eu sei.